O Belenense apresenta alguns números que merecem reflexão. Os azuis atacam menos que os adversários, mas conseguem rematar mais. Nas jogadas de ataque, a equipa de João Alves faz em média 35 jogadas, permitindo ao adversário fazer 37. Só que no capítulo dos remates, o Belenense tem melhor aproveitamento, concluindo 16, com pontapés à baliza. Valores a que se pode juntar a percentagem de posse de bola, acima dos 50% em 5 dos 7 jogos realizados. Além disso, consentiu duas derrotas que não deslustram. No Bessa e na Luz, ambas pela diferença mínima. Este é o Eduardo, duas surpresas, o Braca e o Belenenses, e duas decepções desde que começaram as competições europeias. O Farense e o Guimarães estão lá no meio dos europeus. Eu sou o Belenenses, e para além de algumas considerações que vamos fazer aqui adiante, preparadas, quero dizer que ainda não apresentou um futebol de extasiar. Não ficámos admirados com o futebol, nem seria possível. De qualquer forma, quero referir aqui um dado que me parece extremamente importante. João Alves descobriu para o futebol português uma série de jogadores que eram praticamente desconhecidos. E eu tenho aqui apontados o Rogério, o Lito, o Chipenda, o Tonanha, o Calila. Nunca ninguém ouviu falar nestes jogadores. E eles aparecem na primeira divisão, numa equipa que está muito bem colocada, e apresentaram um futebol razoável. E eu penso que isto é de enaltecer. E isto é de encorajar. Portanto, o Belenenses, ainda é cedo, como estou a dizer, estamos ao fim de sete jornadas, não há campeões, nem há candidatos à Europa antecipados. O Belenenses realmente está a fazer aquilo que toda a gente espera pelo historial do seu clube. Muito bem, José Eduardo preparou uma análise tática a esta equipa do Belenenses. Vamos ver como joga então a equipa treinada por João Alves. Ao analisarmos o Belenenses João Alves, constatamos alguns factos. Assim, podemos considerar como titulares os seguintes dez jogadores. Ivo Kovic na baliza, Neves, Palmadeira, Lula e Fernando Mendes na defesa. Mauro Soares, depois Rogério, Megide, Taira e Tulipa no meio-campo. E no ataque, Mauro Aires. Estando só escolhidos dez jogadores, resulta daqui que João Alves reserva a eleição do décimo primeiro jogador consoante joga em casa ou fora. Isto é, no Restelo, João Alves joga só com dois centrais, dando entrada a um avançado César Brito. Já fora de casa, o Belenenses retira César Brito, entrando o Barney, jogando então com três centrais. Sintetizando, diremos que no estádio do Restelo joga num 4-4-2, muito móvel, com Tulipa ou Fertú a apoiarem os dois avançados, enquanto que no exterior joga num 5-4-1, naturalmente elástico, capaz de taticamente evoluir em termos atacantes. De referir, finalmente, que João Alves, em caso de o resultado não lhe agradar, chama preferencialmente Rui Esteves para reforço do meio-campo e Kalila, um extremo, para abrir a frente-ataque. João Alves, abanava que não a cabeça. Como é que funciona este esquema? Abanava a cabeça na questão dos dois ou dos três centrais. O certo é que a equipa do Belenenses, neste campeonato, já usou um sistema com dois centrais apenas e um sistema com três centrais. Sim, os centrais do Belenenses são os jogadores que já jogaram noutras posições, como, por exemplo, nas posições laterais. Então, digamos que são os jogadores que são adaptáveis em vários esquemas. E é evidente que isso possibilita, praticamente, com o campeonato a começar, é que teve a sua verdadeira... Começou e depois, já sabe o que aconteceu, a história do Mauro Soares também, portanto, tem havido uma série de pormenores, mas, na verdade, só muito em cima do campeonato é que, realmente, esses jogadores começaram a fazer parte, e, então, logicamente, que tem havido algumas mexidas, não é? E, parada, realmente, se é verdade... Desculpe, só pôr aqui um parênteses. O Fertu, ou o Tulipa, penso que foi o jogador que substituiu o Tulipa, não é? Não. Então, explique-me lá. O Tulipa tem jogado mais como jogador do meio campo... Mas a apoiar o ataque, não é? Sim, a apoiar o campo, mas tem jogado como médio. Nós temos jogado como uma dupla de avançados. Ainda agora jogou o Megid também no meio campo, que é um jogador também, é um avançado, é um médio, é um médio ofensivo. Portanto, o Tulipa é exatamente a mesma coisa, e jogamos com o César Brito e com o Fertut, portanto, com o Mauro Eres e com o Fertut, com o César Brito e com o Mauro Eres. Mas um bocadinho mais recuado, digamos. Não, 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 não. Isso também não convém estar aqui a abrir o jogo todo. Pois, já vi, já vi. Não foi? Mas isso é o seu problema. Nós queremos é abrir o jogo todo aqui assim. Diga uma coisa, mas perante esse quadro, a equipa do Balenço está a render mais do que aquilo que há dois meses atrás o João Alves esperava? Não, eu espero sempre que as minhas equipas rendam. Sim, mas seria que tenha algumas dificuldades para montar essa equipa, porque tinha uma equipa nova. Chega a este momento, alguma vez há dois meses atrás pensava que estaria na posição em que está? Pois, pensava. Porquê que não havia de pensar? Então porquê que não se assume como candidato à Europa, uma vez que o Balenço está a render? Porque eu penso que isso é... O meu problema nunca foi assumir-me como coisa nenhuma. Porque, felizmente, pelos clubes ontem passado, e até agora não tem sido muitos, foi o Leixões, o Boa Vista já por duas vezes, o Vitória Guimarães, o Estrela Amado tem por duas vezes. A verdade é que eu tenho passado por esses clubes com êxito, tenho ganho coisas, e o problema não é preciso estar a assumir se vamos à Europa, se não vamos à Europa, se lutamos por isto ou por aquilo. Eu penso que o problema do Balenço neste momento é um problema muito mais complicado. A parte de ir à Europa, ou de ir no quinto lugar, ou no quarto ou no sexto, é a parte visível da questão para toda a gente. Mas para mim o mais importante do que está fazendo o Balenço, e aquilo que o Balenço precisa que seja feito, é concretamente isto, o clube, o Balenço tem sido uma instituição viciada, até há muito pouco tempo. Foi uma instituição que foi delapidada, onde gente, realmente, alguma dela com poucos crúpulos, fez com que o clube, em termos económicos, esteja a atravessar uma crise tremenda. Eu vou-lhe só citar aqui alguns... Há pessoas com poucos crúpulos que... Isso é do conhecimento das pessoas que fazem parte do Balenço e sabem disso. Bem, concretamente, o Balenço, antes de começar o campeonato, estava na iminência de não poder inscrever jogadores, portanto, não poder entrar no campeonato. Tínhamos sete jogadores no ano passado. Isto por causa de quê? O clube tinha pagado 45 mil contos de dois jogadores do Fama Alecão, que foram transferidos para o Balenço, que nunca jogaram no Balenço. Mas, o Balenço anda a pagar ainda situações pendentes de jogadores, que eu não quero, claro, como é lógico, falar o nome deles. Houve jogadores que gostaram, na casa dos 100 mil contos ao Balenço, mas onde é que o Balenço pode pagar ou contratar um jogador passos deste valor? Logicamente que este clube é um clube que tem realmente uma grande história, que tem condições para ser um grande clube em Portugal, agora que tem sido, ou tem passado gente pelo clube, que realmente algumas dessas pessoas não são sérias. E é evidente que o Balenço é uma das instituições, ou tem sido até há pouco tempo, uma das instituições viciadas em Portugal. E aquilo que o João Alves pretende, relativamente ao futebol, que eu ouvisse a falar, o João Alves tem o discurso de um candidato quase à presidência do Balenço. Não, eu não tenho que... Não está a pensar em candidatar-se. Não, não, não. Por acaso já foi presidente do clube da terra onde nasci dois anos, e é evidente que isso também me dá, ou deu-me alguma experiência para entender muitas vezes os presidentes nas suas partes positivas e negativas. Foi uma experiência boa. Mas agora deixa-me dizer o seguinte, o fundamental do clube neste momento, que tem sim senhor, através de uma grave crise financeira, mas de uma certa forma tem sabido com o encontrão dali, encontrão dacolá, aguentar-se, e eu estou convencido... Com este presidente. Com este presidente, como é óbvio, é como este que estou a trabalhar, não conhecia o outro até agora. Mas sim, mas elogio o seu trabalho... Eu quero, desde já, retirado daqui, quer dizer, há uma situação de eleições no clube e eu não me vou meter, obviamente, em nada. Isso pertence aos sócios do clube e não a unir. Agora, o que eu quero dizer sobre a parte técnica, aquilo para que eu fui incumbido trabalhar no Balenço, concretamente foi isto, foi de recuperar o clube. Como é que o clube pode ser recuperado através, realmente, de descobrir... Descobrir, jovens talentos, classe desconhecida. Descobrir, o Balenço tem, eu fui, por exemplo, criticado de fazer uma revolução no Balenço. É que o Balenço, até este momento, ninguém teve, ou pouca gente talvez tenha tido coragem, de mexer com aquele clube, que era um clube adormecido, onde as pessoas estavam habituadas àquela engrenagem, onde se deixava andar com muita facilidade. E, logicamente, que é exatamente a antítese daquilo que eu penso que os clubes têm que fazer quando têm problemas. E, então, fui criticado por ter contratado muitos jogadores, por toda a gente. E o Balenço, porquê? Porque as finanças do clube eram de pau-pradas e tudo isso. Bem, concretamente o Balenço tem 17 jogadores, o seu plantel é formado por 15 jogadores de campo e 2 jogadores de 2 guarda-redes, 15 jogadores de campo, volta a repetir, que têm a experiência da primeira divisão. Portanto, a parte financeira só dá para ir até aí. E, logicamente, o que é que se diz? Lógico, fiquei 15 dias que tirei de férias, que não as fiz, claro. Fiquei no Rostelo a ver os jogadores à experiência. Andei pelo PIS, eu e os meus colaboradores, a ver os jogadores do clube A, B, C ou B, a tentar realmente descobrir talentos, para, então, ficarmos com uma dezena de jogadores, que estão esses jovens, uma série deles, como falou o Zé Eduardo, que já foram lançados, e outros 20 que o Balenço tem emprestado a outros clubes. Isto é realmente querer com que o Balenço possa recuperar-se em termos esportivos e em termos económicos, porque é através, como sabe, o Boa Vista ou Vitória Guimarães, que foi através dessa forma, que se cimentaram. João Alves, sabe também que, muitas vezes, quando foi criticado por ter contratado tantos jogadores, também se comenta no mundo do futebol que o João Alves tem interferência nessas contratações. Comenta-se isso, o João Alves sabe isso. Eu tenho interferência. Sim, que participa como é numa função mais empresarial nessas contratações. Por amor de Deus, é evidente que quem determina os jogadores que quer para o Balenço sou eu, a parte é exatamente comigo. Mas não funciona como empresário nessas situações? Não, porque eu não tenho... Nunca funcionou? Eu não tenho, quer dizer, tenho um livro de cheques, mas é para, não sei o que, pago os vencimentos aos jogadores do Balenço, sem qualquer outro clube. Aquilo que eu tenho feito nos cursos do ano passado, eu vou lhe dizer, olha, o doutor Pimenta Machado e Vitória Guimarães meteram ao bolso qualquer coisa com meio milhão de contos, com dois jogadores que eu descobri, um Pedro Barbosa, no Friamundo... E nunca recebeu nenhuma comissão por isso? João Alves. Estou-lhe a perguntar, pelas transferências desses jogadores? O doutor Pimenta Machado até hoje nunca, realmente nunca me deu nada, mas nem o quero. Mas se tivesse que receber comissão, pois logicamente que teria que ser pela formação, ou por aquilo que eu ajudei, portanto, a desenvolver...